Música Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs, amém? Vamos colocar de pé Nós queremos começar aqui esta noite, esse trabalho especial Primeiramente agradecendo a cada irmão e cada irmã que está aqui Que Deus te abençoe ricamente nesta noite, amém? A cada pastor, a cada auxiliar que passar por aqui Seja para você uma inspiração, seja para você um encorajamento Para que você possa voltar feliz para a sua casa, amém? Nós vamos ler aqui Salmos 46 Eu vou saber que você abriça aí a sua Bíblia Nós vamos ler todo o capítulo, são 11 versículos aqui Salmos 46 O título dele é a fé perfeita em Deus Salmos 46 O banheiro feminino é aqui a direita, ele saindo pela porta lateral E o banheiro masculino aqui, a minha esquerda, amém? Aqui saiu, os bebedores estão na minha porta Os irmãos sentem-se à vontade, amém? Nós vamos começar aqui o 46, versículo 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rugam e se perturbe E ainda que os montes se apalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada Deus a ajudará ao romper da manhã As nações se embraveceram E os reis se moveram Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde e contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Quebra o arco e corta a lança Queimos carros no fogo Aquietarmos e saberes que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Amém? Oremos, Senhor nosso Deus Começamos assim, Senhor, este trabalho nesta noite Ponto a sua palavra em primeiro lugar, Senhor Abrindo a Deus com a leitura da tua palavra Porque isto faz com que entramos no Espírito do Senhor Isto faz esquecermos toda a atmosfera que nos envolveu Que nos envolveu até estarmos aqui A leitura nos faz concentrar no porquê estamos aqui, Senhor E queremos ser abençoados nesta noite Queremos sentir aqui a tua presença, Senhor Queremos estar aqui em harmonia com o Senhor Ajuda-nos é o que nós pedimos esta noite Em nome de Jesus Cristo Amém, Senhor Amém, graças a Deus Aceitados, irmãos Nós vamos cantar aqui o hino Sou livre Vamos começar com o cantinho E eu gostaria que os irmãos que vieram Que são ali do pastor Se você tem um pedido Seja por oração ou seja de louvor A irmã ali na recepção está marcando Pode levantar ali até ela E ela vai marcar para você ali E também o dirigente cante, viu, pastor? O Timóteo Depois vem cantar o dirigente aqui também Nós vamos ter aí um bom tempo, né? Aproveitarmos com um bom tempo Nós vamos cantar Esse primeiro hino, então Sou livre Depois o Pãoquinho vai também apresentar aqui já O caminho seu E nós vamos assim aos poucos lá Vamos lá Vamos lá Desculpe. Ele achava a minha vida no sol do dia. Um bom amigo que eu pudesse confiar. Passo o caminho, escondi a deserto. Sem ter por perto, com alguém pra me ajudar. Somente a sonha, me vou por companhia. Sem ter por perto, com alguém pra me ajudar. Sem ter por perto, com alguém pra me ajudar. Pra que viver, se a vida não tem mais razão. Sem ter por perto, com alguém pra me ajudar. Passo o caminho. 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 Saia na ser por perto, com alguém pra me ajudar. Que eu sofri. Naquele peixe eu morri. Então a lei é para ter uma dúvida Seu rei olhar por toda a cima O rei da mente Então senti sua doce Mas me encontrei A esperança foi me descendo E devolvendo a vontade de viver A minha alma já cansada descançando De novo sobre o nosso canto a sua luz Agora tenho mil bastões para continuar Eu sou livre e posso caminhar Pois tenho vida em Jesus Eu sou livre e posso caminhar 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 E a sua vida em Jesus E eu sou livre e posso caminhar Mas foi livre e posso caminhar Eu sou livre e posso caminhar Eu sou livre e posso caminhar A causa de eu sorrir Pra que ele deixe ser um pouquinho Então amei a Jesus Graças a Deus Nós vamos ouvir o hino por um aqui E logo após nós vamos ouvir as crianças, né? Vocês terão assistido também a sua apresentação E logo após eu contigo a mão dos alunos Graças a Deus, bom Deus, para o nosso Senhor Jesus Amém Hino Onze Vamos tentar com as palmas Glória Amém 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 Amém. 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 Quem está meu coração. Sim. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus, meu amor Sim, Jesus, meu amor A vida se ilusir Jesus ama, diz, eu sei Pois assim a minha vida tem De que vivos eles são Ele está teu coração Sim, Jesus, meu amor Sim, Jesus, meu amor Sim, Jesus, meu amor A vida se ilusir Sim, Jesus, que tem amor Este fez meu salvador Hoje ainda tem prazer De crianças que temer Sim, Jesus, meu amor Sim, Jesus, meu amor Sim, Jesus, meu amor A vida se ilusir A vida se ilusir A vida se ilusir que Deus te agradeça para cada irmão no nome do Senhor Jesus Cristo amém vamos entornar o número 173 173 a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus é sempre vai marinho 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 quando a gente pensar nessa boca vai aceito meu nome e respeito Jesus Cristo é a vitória amém que o amor voltará e salvará o primeiro pra ser que me dá minha vida é que me dá a palavra que me dá ser que me dá vai marinho carinho que me dá lindos quando a gente me está lindos que me dá que me dá lindos que me dá lindos lindos que me dá viremos assim tem que me dá lindos que me dá lindos que me dá lindos O Senhor é Deus, é marido, 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 e quando a gente pensar nesta volta, vai nascer o meu canto e crescer. São Jesus que nos dá para a missão, nos problemas, nas ruas, aqui, que nos leva a rever a nossa vida, e não esta cidade, não tem a volta de Deus, é sermente, vai da rei, muda, rei, muda, rei, e quando a gente pensar nesta volta, vai nascer o meu canto e crescer. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe. São pessoas importantes, né? Para nós e para Jesus Cristo, né? Você vê hoje pessoas cada vez mais cedo ingressando nos caminhos do Senhor, não só ingressando, mas fazendo a obra realmente. Creio que Deus se alegra demais, né? Deus abençoe muito o irmão Timóteo, Deus continue usando ele ali em favor daquela obra. Amém? Nós vamos ouvir agora, podemos chamar aqui o quinteto, né? Creio que para agilizar os pedidos aqui, a irmã Ana Cristina, a irmã Érica, a irmã Égola, a irmã Rainária e a irmã Xero. Por favor, hein? Logo após essas irmãs, nós vamos cantar aqui o hino Lindo Lugar. Nós vamos ouvir aí o hino com a irmã Tuca também, e logo em seguida nós vamos cantar aqui, onde o João vai deixar de um jeito, pois aí é aquele hino especial como é bom cantar. Depois se deixa de um jeito, não é? Fala os números que podem dar um, hein? Amém? 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 Amém. 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 Falar um dia, mas pra sempre vai morar 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 Amém? Amém 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 ali, às vezes, festejando, poder estar ali com parentes, com amigos, mas há um compromisso em nós, como cristãos, de estarmos na casa de Deus, não é? Amém? Nada é mais importante do que isso para nós, e eu creio que por você estar aqui, você já está sendo ajudado por Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir, então, o conjunto apresentar o hino um pouco mais. Amém? Mais uma vez, escobrecer. Amém? 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 Amém. E adeus, seja fria e santo, a terra de meu coração. E quando ao vento encontrou bem, ouve Jesus dizer, assim, é só um pouco mais, um pouquinho mais, ouvirei a índice buscar ao amor real, ao rio de paz, ao céu que Deus chamou de paz. Mais uma vez, amor Jesus, o som da fé em quem nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim, só um pouco mais, um pouquinho mais, ouvirei a índice buscar ao amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de paz. Peço um pouco mais, um pouquinho mais, mais uma vez, ouvirei a índice buscar ao amor real, há um rio de paz, ao céu que Deus chamou de paz. Viva! Hino 328 Hino 380 Boa noite irmãos Boa noite irmãos Amém Diz que o mundo te livrai Deus fez a desfrutar Se é preciso de viver com falta de mim Não te esqueças de Jesus Te encontrou com o meu padrão Tenho cuidado, leva a Deus E deixa ali Deixa ali Deixa ali Tenho cuidado, leva a Deus E deixa ali Confia em seu poder Ele pode te adorrer Tenho cuidado, leva a Deus E deixa ali Se o seu nome é limpar Que meu coração falha Quando despeza de Deus Eu levo a Deus Ele sempre ajudará E se fotografiará Teu cuidado, leva a Deus E deixa ali Deixa-me, deixa-me Seu cuidado leva dentro Deixa-me Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Seu cuidado leva dentro Deixa-me Seu corpo sofreror Venha a vida, Cristo amor Eu vou a festa de mim Deixa-me, deixa-me Cristo pode compreender O que somente é Meu cuidado leva dentro Deixa-me 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 Teu cuidado leva dentro Deixa-me Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Ele pode te acorrer Meu cuidado leva dentro Deixa-me Amém 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 E através do cantinho também anunciar O grande elevado é o seu amor Aleluia Como eu vou cantar ao Senhor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Como eu vou cantar ao Senhor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Como o rei da vida Amar com prazer Altencia O grande Jeová Hoje estou aqui E o mesmo ao fazer Amor A Jesus Como eu vou cantar Amor Aleluia Aleluia Como eu vou cantar ao Senhor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Aleluia Como eu vou cantar ao Senhor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Dizem-me em trocar o seu amor Aleluia Dizem-me em trocar omu Como eu vou cantar ao Senhor Aleluia Aleluia Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Daniel. O Daniel, da onde ele é? Eu vou ouvir ele cantar esse livro. É o nome do irmão? Fica comigo, Jesus. Um dia comecei a meditar, vi que não podia continuar, vivendo sem amor. Então, correndo em busca de Jesus. E logo, eu encontrei, eu fui falando. Vem, me arre, Senhor. E agora, eu vou ouvir ele cantar. E agora, eu vou ouvir ele cantar. Sabe que a gente nunca deu problema, ainda vai ouvir ele cantar. Vamos de novo, né? Se importa, não é? Um dia comecei a meditar, vi que não podia assim continuar, vivendo sem amor. Então, correndo em busca de Jesus. De Jesus. E logo, eu encontrei, eu fui o alto. E agora, eu vou ouvir ele cantar. Pra te servir Fica com mim, Jesus Fica comigo Eu quero ser Eu quero ser O teu amigo Fica comigo, Jesus Fica comigo Eu quero ser Eu quero ser O teu amigo Hoje eu me sinto tão feliz E nem sei como explicar Só sei que Ele está sempre ao meu lado Ele nunca vai abandonar Momentos difíceis na vida Ele é meu amigo Por isso eu me canso de mentir Fica comigo Fica com mim, Jesus Fica com mim, Jesus Fica com mim, Jesus Eu quero ser Eu quero ser O teu amigo Viva comigo, Viva comigo, Viva comigo, Eu quero ser, Viva comigo, Viva comigo, Viva comigo, Viva comigo, o senhor pode apresentar o im ensinar, depois tem a corrontante aqui, ele não chama pra catar, esquece não, creio tudo, depois aí pra frente, pirante a vez, pode ser depois. O�者 dele anda ele agora, pode ser agora também, né? Vamos lá agora nesse creio, acho que é o lápis. Deixa eu morrer aqui andar aí agora, pra você acordar também, né? Vamos lá, vamos lá, esse crente. Acho que é lá, não é? Essa aqui, não é? Essa aqui. Eu acho que é loucada. Eu acho que é loucada, não é? Eu acho que é loucada, não é? Como está? Creio em ti, ao ver a chuva, a garimã, a flor nasce. Creio em ti, ao ver a chuva, a garimã, a garimã, a garimã, a garimã, a garimã. Creio em ti, ao ver a chuva, a garimã. 看一下. A garimã. Peio em ti. Peio em ti. Peio em ti. Creio em Ti, creio em amares sobre nós, se houver que sei, creio, creio em Ti. Sei a quem está a terra, eu creio em Ti. Cada vez que neste mundo eu exultar. Alguém cantar, alguém chorar. Tirei em Ti, creio em Ti, creio em Ti. Tirei em Ti, creio em Ti, creio em Ti. Tirei em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti. Tirei em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti. E por ele auxiliado, e por ele for cantado, a qualquer lugar que ele seguirei ao meu comércio. E por ele auxiliado, e por ele auxiliado, a qualquer lugar que ele seguirei ao meu comércio. E por ele auxiliado, e por ele auxiliado, a qualquer lugar que ele seguirei ao meu comércio. E por ele auxiliado, e por ele auxiliado, a qualquer lugar que ele seguirei ao meu comércio. E por ele auxiliado, e por ele auxiliado, a qualquer lugar que ele seguirei. E por ele auxiliado, a qualquer lugar que ele seguirei ao meu comércio. E por ele auxiliado, e por ele auxiliado, a qualquer lugar que ele seguirei. E por ele auxiliado, e por ele auxiliado, a qualquer lugar que ele seguirei. Seguirei ao meu comércio. 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 Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Senhor, eu vim aqui para o dia a sua voz. Eu vim aqui para o dia a sua voz. Eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. eu vim aqui para o dia a sua voz. irmão Roberto irmão Roberto Deus abençoe Deus te identifica aleluia graças a Deus 22 25 com a cabeça impenada Senhor Jesus nos colocamos na tua presença com o sacrifício aleluia com louvores, com oferta de louvores aleluia pedindo-te perdão perdoa-nos por tom e qualquer falha provas ou palavras ou pensamentos perdoa-nos verifica cada uma a palavra estimula estimula ó Deus estimula o nosso Espírito aleluia aleluia aleca a nossa alma no nome de Jesus Cristo toda sorte do Espírito esteja dominada pelo teu Espírito pela presença do teu anjo forte amém em nome de Jesus amém e perto da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam lindos a Deus e os outros presos os escoltavam amém amém Deus acende para não virar nem a noite amém não sou eu que vou virar nem a noite nós vamos virar de noite ah, ninguém me olhou assim preocupado não, não sou eu que vou virar de noite amém aleluia já faz muitos anos que a gente não vira a noite aleluia graças a Deus é uma carne que vocês conhecem muito guardei aqui nesse momento essa carta está bem familiarizada com todos todos os dobregios todas as pessoas igrejas né eu estava pensando enquanto dirigia pela estrada há um tempo atrás sair para orar um pouquinho um pouquinho antes de ter subido um pouquinho como qualquer ministro verdadeiro sincero e favorito eu estava pensando vocês sabem estamos tendo um tempo glorioso quando nós reunimos aqui estamos tendo um tempo glorioso amém amém você tem esse tempo como um tempo glorioso amém aleluia estamos tendo um tempo glorioso quando nós reunimos aqui as pessoas de muitos estados se reuniam assentadas aqui agora por exemplo eu estou do lado do norte do pará de bem longe centenas e centenas reunidos e nós reunimos para ter companheirismo na palavra amém graças a Deus olha lá o objetivo que nós reunimos para ter companheirismo na palavra amém mas haverá um tempo em breve quando o risco será apenas uma recorça e isto é certo esses tempos serão tirados de nós esses tempos serão tirados de nós portanto devemos fazer tudo portanto devemos fazer tudo não somente vigílios não somente cultos para que cada minuto seja considerado festas nas prometas 22 devemos fazer tudo devemos fazer tudo que saibamos fazer não só vigília não só os escolas militares não deveríamos nós também amarmos uns aos outros parece que tão difícil hoje isso não é? principalmente quando se trata de amar o irmão inimigo não tem o irmão inimigo mas tem o irmão inimigo Jesus disse que os inimigos do homem estão na sua casa e ali está o irmão inimigo mas a gente diz que eles fazem parte desse tempo aleluia eles fazem parte desse tempo Cristo mistério de Deus é relato no tempo amém amem-nos aos outros acima de tudo amem-nos aos outros não importa o que o diabo tem de dizer agora vocês todos formam um grudo nós bem grande mas bem princípio da minha advertência entre essa advertência Cristo mistério do Deus amém veja satanás não deixará isso ficar dessa maneira para você que não não tem experiência os problemas não vão de primeira mão ser resolvido eles vão aumentar depois dessa regia depois dessa regia vai aumentar vai surgir coisa que e não ela foi aqui dentro mas a advertência do profeta aleluia é essa satanás não deixará isso ficar dessa maneira não senhor ele atirará em tudo mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o o álbum dele não podia haver esses ricos que nós ouvimos e ouvir música que nós ouvimos o Espírito Santo não tivesse tomado essas irmãs e esses irmãos amém nós já temos bem consciência disso ambos são Espíritos amém ambos são Espíritos tanto Deus quanto o adversário são Espíritos e eles mensagem da etnologia e ele depende do corpo para operar amém mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer lucro amém o álbum dele ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês na quietude e coisas assim ele está por aí ele está por aí ele é tão religioso quanto nós amém e então ele invertirá esse sujeito como algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isso pela igreja você sabe que o diabo não começou com Adão começou com Eva ele ele sempre procura a igreja os membros mais frágil mais frágil aleluia não 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 tomem partindo disso a igreja só está começando é um espirito morrinho na minha mente não tomem partindo disso não tinham nada a ver com nenhuma dessas coisas não precisa a gente entrar nisso permaneçam bem amorosos e doces conversei com o irmão que disse que ele está bem coroso não ficar agitado irmão eu transmito para você o recado de Deus é para ficar coroso não é para ficar agitado nem irado não é normal um cristão irás a hora da igreja principalmente o diácono o diácono o diácono o diácono eu sou o diácono o diácono em vez de ordem vai ser desordem amém 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 amorosos e dócil e amáveis uns para com os outros segura o pé no chão ali vamos ver oi por esse homem é fácil orar por um inimigo difícil é o melhor fácil orar por um amigo difícil orar por um amigo é orar por uma pessoa que fala bem de você é fácil a irmã orar por uma irmã que fala bem é fácil difícil é a irmã orar por uma irmã que fala mal a irmã lá piano essa irmã não é piano essa irmã não sabe não a irmã aí a outra irmã vai nem sabe olha a maricota disse sabe coisa doca eu queria dizer uma coisa a você que a injúria a injúria não deve ser transmitida repetida quando você ouve uma pessoa falar mal da outra você não vai correr para a outra dizer eu ouvi falar dela você passa a injúria e a pessoa que falou mal dela vai ter companheira com ela mas você que foi levar a injúria é bom amém tem mais só a situação é misturada com a irmã Deus atenção aleluia Deus é louvado seja o nome do Senhor Jesus permaneça bem amorosos idosos e amados uns para com os outros olhem por este homem difícil mas não é impossível Lucas 17 37 é impossível para você é impossível para ele é impossível é impossível para nós os pastores como que você é um qual pastor e não ama o seu inimigo você está derrotado você não está preenchendo de requisitos você não está preenchendo de critérios para ser apontado por alguém que não tem é Jesus olhem por esse olho eu tenho visto o pastor João de Gonçalves aqui chorar era uma mágica por por pessoas que isso ele visto o Lula fez isso na televisão quase o ministério do antigo começou lá irmão e era amigo de dele ele chamava de companheira até o final mas alguns colegas chamam de recense alguns colegas chamam de recense aleluia do louvados que ele não seja Jesus ou essa mulher olhem por esse homem ou essa mulher ou seja quem for um até o si amare e vos traga o bem é assim é amare os que dão flores os que lhe dão beijo ou lhe jogam beijo os culos não é os culos amém amare é assim amare os nossos inimigos aleluia ou seja quem for que eles sejam salvos também apenas olhem por eles e apeguem-se apeguem-se nos aos outros aqui não dizem mais bonito mas dele tem que tem que bonito aqui os parafeitos olha olha só para que rapaz bonito é solteiro a minha solteiro para casar solteiro para falar uma coisa aleluia que rapaz muito graças a Deus amém amém amanhã está sentada lá na pó está olhando por mim descansada santo 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 nome do Senhor Jesus Cristo eu quero voltar aqui eu já vou tirar não termina a minha noite mas será um tempo em breve quando isto será apenas uma eterna recordação está certo? esses tempos serão tirados afinal oh irmão dê uma olhada para a pessoa que está ao seu lado por favor olha para olha para o meu vou olhar para o meu outra coisa bonita mas o meu aqui é quem é? tem mais mais um ainda não é tanto eu sou inteiro não dá não dá eu vou brincar aleluia você pensa esses tempos tirados de nós devemos fazer tudo olha aí a coisa você está rindo agora pode estar chorando em Eclesiastes 3 atenta a sorrir mas atenta aproveita aleluia aleluia olha olha meu companheiro que está ao seu lado olha olha meu companheiro olha meu companheiro é em cima do encontro o nosso coordenador o pastor Joaquim Dias me abraçou eu gosto muito do senhor eu gosto do senhor e eu vou lhe dar um panetol e me abraçou e aquela coisa toda e aquela coisa toda e eu volto me encontro agora e o bom o João Dias já está tudo lá nós tivemos um dia uma emergência lá o pastor Jorge quando o irmão joga e diz ele ah que isso vocês conhecem o pastor César o Lifácio o irmão César eu te falo só em uma luta para se portar meu pai é só Jesus e é na luta ou seja eu brincando lá com o bom Joaquim Dias para com o Joaquim e aí o que? o que? o que? o que? o que? o que? se abraçando com aquela coisa do dobro esses tempos sem não te dar já pensou se eu não tivesse tido o perdão dele? já pensou se você sair daqui amoniando e não tiver perdendo esse bom que está a seu lado desse bom que está a seu lado eu não vou mas olha igreja isso é mais sério do que você dobrou o joelho Jesus cumpre todos os seus compromissos não existe cura divina sem perdão sem assim você quer ser curado agora? amém fico de pé fico de pé por favor aleluia toque o som de creio por favor oh glória a Deus aleluia da simplicidade toque o som de creio eu creio senhor eu creio senhor é a primeira visita que você tinha fecha os sinólogos por favor por um momento fecha os sinólogos só os pastores vão poder ficar de olho aberto até o auxiliar vai fechar o olho ninguém vai te ver ninguém vai te ver ninguém vai te ver se não Deus primeiro escolhido capítulo 11 examina se põe o homem assim mesmo e assim como esse pão esse pão é Jesus esse pão é Cristo você não poderá comer com o pão sem antes examinar-se sem antes aleluia examinar-se aleluia louvado seja o nome do Senhor eu queria que você fosse até ao irmão a irmã você vai até o irmão vai até a irmã o que eu falei para o cristão que perdoe o nome do Jesus para que essa vigília seja uma vigília abençoada aleluia aleluia nessa hora a cada hora aleluia você pode ir com o papai pode ir com o mamãe você pode ir com o esposo pode ir com o esposo aleluia aleluia tem que acompanhar isso como o irmão o irmão já o que diz se a irmã não esteja mais que Deus está te dando um tempo e oportunidade aleluia bom, Brana disse se você pecou contra o seu irmão vai até o seu irmão se você pecou contra Deus você tem que voltar você tem que voltar é uma oportunidade que você tem aleluia 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 eu sinto de parar aleluia eu sinto de parar mas eu quero orar com você eu vim comissionado para orar com você aleluia 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 Deus me deu uma comissão aleluia aleluia e essa comissão acompanha todo aquele que recebe aleluia aleluia Deus me deu uma comissão de cantar de orar aleluia de contribuir de tocar aleluia de servir mas Deus me deu uma comissão para orar com você para orar com você a igreja está de óbvio fechado aleluia aleluia se aqui em cima tivesse algum irmão que tivesse cometido alguma falta já estaria abraçando ele aleluia aleluia aquele que começou a morrer aquele que começou a morrer há de aperfeiçoar até o dia de Jesus não há nenhum perfeito da terra nem no santo da terra aleluia 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 aquele que recebeu e esse é Jesus ele está aqui aqui já tem algumas pessoas aqui já tem algumas pessoas estenda Senhor é uma oportunidade que amanhã você pode não ter é uma oportunidade que amanhã você pode não ter aleluia se essa pessoa não está aqui não tem problema Deus está aqui Jesus está aqui aleluia ele é Deus de vontade agora ele é Deus de vontade de uma causa aleluia 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 santo Deus aleluia 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 louvado seja de novo com o Senhor aleluia aleluia oramos todos nós amado Deus e paz celestial obrigado por esse tempo que ainda temos aqui Senhor esse tempo ainda de acertarmos nossas vidas esse tempo de mostrarmos ainda o verdadeiro amor cristão não só pelos nossos amigos mas também pelos nossos inimigos Jesus nos diz para orarmos pelos que nos percebem os maltrados os solteiros pessoas que são conhecidas lutadas sobre você que você possa ter aquela graça de Jesus na sua hora aquela graça que ele tem estando no Calvário olhando para os seus acusadores olhando para aqueles que o periram olhando para aqueles que furaram a ele e seu pai perdoa porque não sabe o que fala olharam para os seus discípulos e quando estavam esperando por um momento de oração e não tinha ninguém para orar com ele e eles angustiaram-se sozinhos e o alimento de estar em sangue de si mesmo às vezes essa é a tua angústia um pouquinho disso você está passando mas Deus está aqui para consolar você nessa noite é um tempo oportuno para isso é um tempo para você ouvir essa chamada de pastor a estar aqui a dizer não não tem paz assim eu preciso da tua ajuda Senhor Jesus eu preciso da tua graça eu preciso de um banho daquele sangue do Calvário eu preciso aprender o que é realmente amado e aos outros oh Deus toma essas almas no altar Senhor em nome de Jesus Cristo nós pedimos que eles recebam oh Pai descansem suas almas a nossa amores amém 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 Confeste em Jesus Amado em Deus Amém 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 E todo o oceano tem a graça de Jesus no coração. É o novo mandamento de esperança que ganhou. E salí no fai e o santo, santo e o fai e o nome de Jesus. Amai-me, pois me ama, cumpre a lei. Amai-me, ousa os outros, como eu vou. Amai! 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 Morte e capazes. Morte e capazes. Morte e almas. Morte e almas. Morte e almas. Vinte e cobre. Perdoem o atalho. Morte e abenço. Morte e abenço. Amorão. Mente e abenço. Morte e abenço. Ele intercede por ti, minha alma, espera a Ele. Ele intercede por ti, minha alma, espera a Ele. Ele intercede por ti, minha alma, espera a Ele. Ele intercede por ti, minha alma, espera a Ele. Ele intercede por ti, minha alma, espera a Ele. Não tenha medo, nem Deus espera. Ele intercede por ti, minha alma, espera a Ele. Não tenha medo, nem Deus espera. Não tenha medo, nem Deus espera. Não tenha medo, nem Deus espera. Nós vamos, então, ofertar ao Senhor nesta hora. E, enquanto isso, nós vamos ouvir aí, ou junto, as irmãs, a apresentação das contas. E, enquanto isso, nós vamos ouvir aí. 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 Ele, enquanto assim, Jesus Cristo, eu pedi lá. E, enquanto isso, eu pedi. É o Senhor. Mas, o Senhor Deus tem mais para nós. Amém. E, enquanto isso, Deus tem mais para nós. Já fomos abençoados através desta mensagem. Ó, Deus, dos louvores e das orações. E o companheirismo, Senhor. Esses amados irmãos e irmãs. Igrejas presentes nesta noite. Pastores. companheiros, ó Pai ó Deus, e agora Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor, sobre os nossos irmãos que tem ofertado que o Senhor dê a eles as tuas bênção, dê o dobro o Senhor a eles, aquilo que eles desejam ao Pai, ó Pai tudo o Senhor deu dobro, como o Senhor deu para Jó, ó Deus o Senhor paga com as bênçãos para ele, faça conosco também assim, Senhor ó Deus, que possamos termos mais nesta noite, que possamos cantar, eu quero mais de Ti Senhor, eu quero mais de Ti, que haja um despertamento, Senhor em nossos corações em nossas almas nesta noite para podermos, ó Pai modificarmos o nome do Senhor e dizermos o nome do Senhor o mundo aí fora se alegra, eles se negocia com as coisas do mundo com aquilo que Satanás não dá a eles nós também nos alegramos ao Senhor e recosijamos o Senhor com a Tua Palavra com o Teu louvor com as orações com o cooperismo então nós podemos dizer estamos muito alegres porque estamos na presença do Senhor continue Senhor conosco obrigado por esta porção e dê-lo a outra mais para nós é o que pedimos a Ti Senhor no nome de Jesus amém aleluia vamos ouvir então a apresentação das frotas a primeira vez que eles estão apresentando é o hino Senhor eu quero entrar no santuário so Amém. 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 Aleluia. 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 Deus abençoe, né? Nossas crianças. Era a primeira vez, né? Crianças são moças, né? Mas deixa eu falar crianças aí. Esquentou depois, né? Aleluia. As tornações são mais crianças como os moças, ó. Os pais que gostam deles, né? Espera aí. Mas olha, era a primeira vez delas. Primeira obrigação mesmo. E... Elas estão de parabéns, né? Deus abençoe elas. Continuem nessa caminhada. Nós vamos ouvir a irmã Kelly e a irmã Maria. Apresentarem aqui o hino. Nas mãos do ordeiro. A irmã Kelly e a irmã Maria. Apresentaram aqui este cântico. E em seguida nós vamos estar cantando aí toda a igreja. 169. Estou seguindo a Cristo. O santo caminho que vai para o céu. 169. Logo após esse filme. Nós vamos cantar aqui. O cântico nas mãos do ordeiro. Irmãos. Nós... Nós vamos caminhando aqui até a hora que Deus nos tocar. Como tivemos a primeira parte tão abençoada. Também temos ainda. O Sr. César. O Sr. Ana Meiras. E aí para nós morreros. E eu sei que Deus ainda dará muito por nós aqui nessa noite. Amém? Parar muitas coisas por nós. Põe logo. Peço lá. Peço lá. Peço lá. Peço lá. Amém. Todos nós devemos começar de novo, não é? Vamos deixar vocês cantarem mais de novo também, não é? Amém. 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 Sou de valor, o orelho me fez assim Sou de valor, não de ouro, mas sem um tesouro Dentro de mim, os momentos de anúncia O fogo da provação, mas um vazio não reclamar E o orelho voltou para as mãos Eu sou um vaso nas mãos do ordeiro Minha vida, amor, interessa nas mãos de Jesus Eu sou um vaso nas mãos do ordeiro Minha vida, amor, interessa nas mãos de Jesus Minha vida, amor, interessa nas mãos do ordeiro Quando saio da fortaleira Eu o leio, sou padrôvado Pois passamos pelo mundo Estou pronto pra ser usado Estou quase desistindo Me sentindo com o vaso quebrado Volta a casa do ordeiro Eu sou padrôvado Eu sou padrôvado Nas mãos do ordeiro Minha vida por interessa Nas mãos de Jesus Eu sou padrôvado Nas mãos do ordeiro Minha vida por interessa Nas mãos de Jesus Eu sou padrôvado Nas mãos do ordeiro Minha vida por interessa Nas mãos de Jesus Minha vida por interessa Minha vida por interessa Minha vida por interessa 169 Depois nós vamos ouvir O irmão Michel Ali de Irmão A palavra da Dina Vai estar cantando também Alguns minutos pra nós Ver o que Deus tem posto No seu coração 169 169 Eu creio que é É um cântico muito especial Como todos testemaram Mas eu gosto de mais dele É realmente uma letra especial Escantar 169 Estou seguindo a Cristo Um santo caminho Que vai para o céu Passei por outros caminhos Mas felicidade Não encontrei Não tenho mais Saudades Dos tristes caminhos Por onde passei Pois a felicidade Que eu beijava Maior encontrei Não tenho mais Saudades Porque neste mundo Só tenho Ilusões Felicidade É Cristo E hoje Ele mora No meu coração Aleluia Antigamente Eu via O mundo Glorio E cheio de Amor É a fantasia Que eu Morro E que não tinha valor Não tenho mais Saudades Dos tristes Caminhos Por onde passei Por onde passei Pois a felicidade Que eu Almejava Agora Encontrei Não tenho mais Saudades Porque neste mundo Só tenho mais O mundo Eu 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 Aleluia, Cristo é impecorado em você, amém, você crê que Ele está aí, amém, crê que Ele tem guardado você, com esse ano, essa é a fé que temos, amém, passamos pelo mar da sombra da morte, muitas vezes, por passos profundos, por tristezas, por problemas da família, mas o profeta diz, se Ele está dentro de nós, atravessaremos, amém, venceremos isso, e as vezes as pessoas não compreendem a gente, não sabem como você consegue estar de pé, sendo tão compartilhado, parece que a gente é tão feliz, parece que as vezes não temos problemas, mas o cristão são as pessoas que mais tem problemas que nós, são os alvos preferidos do diabo, a diferença, o que traz alegria em nós, é porque sabemos quem temos conosco, amém, isso que faz a diferença, vamos então, amém, nós somente crê também, por favor, nós vamos ouvir aqui alguns minutinhos, vamos, auxilia aqui o pastor César, na cidade de Nova Lédia, amém, 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 amém. Amado Deus, soberano Tais Celestial, amém. Nós estamos gratos a Ti nesta noite, ó Pai, por essa oportunidade que nos tem sentido dado, de estarmos aqui neste lugar, ó Pai. O mundo tem se reunido nesta noite para as suas festas bebedeitas ao Deus Mas nós estamos aqui reunidos para beber da água Que o Senhor disse para aquela mulher no poço de Japão A água que eu tenho para te dar e você beber jamais terá sede Nós agradecemos por estar aqui, Senhor Não comendo um jantar especial, celebrando uma ceia natalina Mas algo que vai muito além disso Pois estamos nos alimentando da Tua Palavra E nós agradecemos a Ti por isso, ó Pai O nome de Jesus Cristo, ó Pai Amém Com Micael, da Cidade do Alphandradina A Cidade do Pastor César O Pastor pediu para falar um pouco Vamos ser excelentes só ouvir, sim Ouvir A Palavra do Senhor Já temos sido ricamente abençoados Pelos índios, louvores, apresentações E pela pregação da Palavra Que me chamou atenção O que o Pastor disse Não pense que depois que sair da vigília Vai deteriorar as coisas Vai ficar mais fácil as coisas Porque não vão Essa é a verdade Um cristão verdadeiro Uma cristã verdadeira Este mundo se torna cada vez pior para ele e para ela É comum Nesta época Estamos vivendo O mundo entra no espírito Do Natal Espírito de festa De contas Mas a noiva entra no espírito do arrebatamento Que é o evento mais importante para nós O comércio se prepara o ano inteiro para o Natal As pessoas se programam Planejam suas viagens Ficam numa expectativa Para chegar a esta data E entram profundamente no espírito disso Quanto mais a noiva tem entrado no espírito de Deus Estamos esperando o grande dia do Senhor Que Ele virá para nos transformar Então é isso Dizem para o outro Olha O ano novo você tem a paz Alegria Saúde Mas O mundo estando alegre Como está comemorando Ou o mundo estando triste com as catástrofes É a mesma coisa Eles estando alegres ou tristes Estão todos tensos Sabendo que algo está para acontecer Algo está para acontecer Então a paz Que o mundo tem para oferecer É passageira Mas a paz que o Senhor Jesus Nos oferece É uma paz inexplicável Que tudo está desmoronando ao lado de um cristão Tudo pode estar desmoronando ao lado de uma cristã Mas ainda assim ela tem paz Ainda assim ele tem paz É como aquela menina no navio Quando aquela grande tempestade se levantou no mar E ali estava o capitão conduzido E os barulhos se esconderam E ela ficou ali segurando o vaso da vela principal E os barulhos dizem que você não está com medo dessa tempestade E ela cantava Ela disse Não eu não tenho medo Porque meu pai que está no comando Este mundo está de mal ou pior Mas ainda nós temos paz Porque Deus está no comando E as nossas vidas Ele chegou a dizer Em São João 14 e 27 Tenho vos dito Deixe-nos a minha paz A minha paz nos dou Não a dou como o mundo a dar Esta é a paz que ele nos tem dado É por isso que nós podemos ter paz É por isso que nós podemos cantar Se nós passamos pela montanha nós cantamos Se nós passamos pelo vale nós cantamos Porque o Deus da montanha é o Deus do vale Ele chegou a dizer na boca do profeta Jeremias No capítulo 23, versículo 23 e em diante Ele disse assim Sou eu porventura Deus de perto E não também de longe Poderia alguém fazer esconderijo Para que se escondesse de mim Para que eu não visse Diz o Senhor Eu sou Deus que enche os céus e a terra Ele tem nos guardado Ele tem nos protegido O mundo está se preparando para uma catástro Mas a dor ele está se preparando Para uma transformação Uma metamorfosa Algo que mudará A nossa vida E na verdade Isso já está em nós Isso tem que estar doando dentro de nós O mundo busca uma paz Diferente O apóstolo São Paulo Chegou a dizer em 1ª 3ª 9ª 5ª 3ª Quando ele disseram E a paz Então virá arrebentida a destruição A paz que eles estão buscando é para a destruição Mas nós podemos cantar Como nós já cantamos Aonde me guiares Aonde me mandaram Eu irei O salmista da rixa E vou dizer O Senhor é meu pastor Nada me faltará Ele disse assim Guia-me massamente às águas tranquilas Se estamos em águas tranquilas Ele está conosco Mas ele disse Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra e da morte Não deveria Porque tu estás comigo Aonde o cristão passa Aonde uma cristão passa Ele tem paz Pode ser no vale da morte Pode ser aonde quer que esteja Pode ser qualquer situação A paz em nosso coração A paz em nossa alma Não a paz que o mundo tem Que é passageira Mas a nossa que é eterna A nossa é eterna Porque nós esperamos O Senhor Jesus Cristo Nós sabemos que Ele é o nosso Deus Que Ele foi preparar lugar para nós E nós temos depositado A nossa confiança A nossa fé Em suas promessas Que não falham Nunca falharão Nunca falharam Nunca falharam E jamais falharão Na verdade Na verdade Como o pastor disse Os problemas aumentarão Por que isso na vida de um cristão? Essa é a maneira que a águia Agita o seu ninho Como a águia Como a águia agita o seu ninho Ela traz mais águia Ela traz mais águia E coloca dentro do ninho Ó irmão Dizendo Agora mudou Isso aqui não podia mais Agora pode Ó irmão Isso aqui não podia Agora pode Agora pode Agora modernizou Colocando águia Lutando dentro do ninho Como a águia agita o seu ninho Deixando da maneira que está Ó Nada faz mal Isso não tem importância Continua assim mesmo Ah eu vivi minha vida inteira assim Eu vou continuar assim Esse mundo está bom Eu tenho um carro Eu tenho uma casa Eu estou conformado com as coisas Eu estou conformado com o mundo O apóstolo São Paulo chegou a dizer Romanos 12 Versículo 12 Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação Da palavra de Deus Vem Como a águia agita o seu ninho É deixando o ninho da maneira que está Não É justamente o contrário Não é colocando mais algodão Dentro do ninho Não é deixando o ninho Da maneira que está Mas é tirando Tudo aquilo que protege Dos espinhos É tirando todo algodão Toda pele de poeira Toda pele de ovelha Até que o ninho se torne espinhos Até que o mundo se torne espinhos Para nós Ao ponto de nós clamarmos Como a voz de São Paulo Clamou Maraná Agora vem Senhor Jesus As coisas para nós É quando vai ficar cada vez Mais difícil Mais apertado Mais espinhoso Mas isto é para que possa se cumprir Gênesis 5,24 E andou Enoque com o Senhor E foi levado Transformado Transladado Nós estamos andando com o Senhor Neste mundo de espinhos Que se tornará cada vez pior Mas um dia Como Enoque foi transformado Nós também seremos transformados Como ele foi transladado Para não ver a morte Nós também seremos transladados E não está distante Esse dia Mas como diz O em breve vem O grande dia Que nós entraremos Tomaremos Os nossos lugares Daquela mesa De quilômetros e quilômetros De distância Amém Amém Vamos ter uma corporação Amado Estou melhor no Pai Nós estamos Envergonhados Do que somos Mas alegres Rebozijantes Por aquilo que Tu és Senhor Amém Ó Deus bendito Nós olhamos Para nós mesmos E vemos Com fado Nós somos Ó Senhor Mas assim como Uma largada Se transforma Em uma borboleta Atravessa O processo De metamorfose Nós também Estamos nos Transformando Cada dia Mais e mais Senhor Amado Deus E Pai Celestial E que possamos Mais e mais Termos Da Tua Vida Senhor Até o ponto Que o mundo Possa olhar A nós E não Ver mais Nós Não Ver mais Eu Não Ver mais Você Mas Ver Cristo Em você Repetindo a imagem De Deus Ó Senhor Nos ajuda Ó Deus Aumenta Aumenta a nossa fé Ó Deus Em Tua palavra Em o nome De Jesus Cristo Amém Deus Amém Amém Eu só confio no Senhor Eu só confio no Senhor Eu só confio no Senhor Que não vai Que não vai Não vai Malhar Os irmãos Cantem As irmãs Posso confiar Posso confiar Posso confiar Os irmãos Um momento mais forte, posso confiar. Posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar, posso confiar. A escurecer e o céu voltar, eu salvo ao Filho do Senhor, e não pare, pare a 200 mil, irmãos. Em Jesus, me perdo cada dia, em Jesus, eu tenho uma alegria, em Jesus, onde eu se alegria, em Jesus, em sua graça e Deus. Em Jesus, na morte e a palavra, em Jesus, no homem amado, em Jesus, no Deus do amor, em Jesus, eu tenho uma alegria, em Jesus, eu tenho uma alegria, em Jesus, eu tenho uma alegria, em Jesus. Oh, Deus do amor, em Jesus, eu tenho uma alegria, 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 em Para o mundo ao norte Em Jesus Cresceu de nome Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Que libera o seu tempo E o verdadeiro afim O seu nome é Jesus No primeiro nome é Jesus Não tem mais perdido Não tem mais do fim Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Quem será contra nós Tudo é de sempre lembrar Que libera esta só Se o Senhor é por nós Quem será contra nós Se o Senhor é por 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 nós Ele é nosso Senhor E o Senhor é por nós E o Senhor é por nós E o Senhor é por nós Se 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 o Senhor é por nós Ele é nosso tempo E o Senhor é por nós E o Senhor é por nós E o Senhor é por nós Amém. 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 Graças a Deus. Vamos. Nesta atmosfera maravilhosa. Eu convido você a ter um projeto de oração agora. Pensando em tudo o que você já ouviu Pensando em tudo o que você já viu Eu convido você A virar a noite, né? A ver a noite Forando o óleo Você pode fazer isso? Amém! A sucesso, por favor Pode vir conosco Neste momento Eu quero que você crie Sua cabeça, feche seus olhos Faça esse momento Ser um momento especial De reverência De ordem Os irmãos Estão aí até mesmo Organizando as coisas aí Com Antônio Com Samuel Os irmãos Só por um instante vamos parar De falar um pouco com Deus Mas você não pode sair onde você está E olha onde está aí mesmo Mas olha Atrasado um pouco aí depois Mas não perca esse momento Senhor Deus Amado Doberoso Pai Juntamente Com esta igreja Senhor Juntamente com toda Esta gente maravilhosa Que está reunido Aqui nesta noite Diremos já nesta manhã Quando já estamos passando Amém 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 que são cotelados por este vaso Senhor, por este homem de Deus, abençoe a sua família, a sua esposa, abençoe a sua mãe, a sua irmã Judete, abençoe a sua sogra, ó Deus, essa família tão amada, tão querida, as suas irmãs, o seu irmão, ó Deus, essa igreja de presidente apetado, ela está em nossas orações, em todo o nosso clamor, nós lembramos o Pai desta igreja, Senhor, também seus queridos companheiros que estão aqui, o Pastor Abias também, Senhor, ó Pai, muito obrigado por a Tua vida, o Pastor Antônio, os sobrinhos, os auxiliares, irmãos que ajudam no ministério, mesmo que não pregam o público, mas ajudam, Senhor, abençoe a Chimônia, abençoe a toda esta gente, ó Pai, ó Deus, o Pastor Redundo, marcando a Sua presença aqui, conosco neste cabalho, para nós é uma honra muito grande, em termos conosco, Senhor, ó Pai, continue abençoando o Teu povo, a Tua igreja, e dê mais a nós, dê mais para nós, e possamos estar cantando, dentro desta noite, eu quero mais, eu quero mais, de Ti, ó Senhor, meu Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, 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 ale Aplicar-se mais a isso que você tem ouvido, tanto de amar-nos aos outros, tanto as palavras do nosso irmão Mãe, os tão devem entrar em nós, confiá-lo de passagem, para encontrar e ancorar dentro de você. Esta oração sua dá agora, não perca isso, você orou por fé, você orou por confiante, guarde isso por você, não deixe ninguém dizer a você que você é um derrotado o profeta diz na série do mensagem dos hebreus pode ser que você esteja naquele momento baixo ele diz nós temos nossos altos e baixos mas nunca esqueça o que Paulo tem dito para nós somos mais do que vencedores amém somos mais do que vencedores é isso que você tem que colocar no teu coração pode ser que você ouça palavras escaridosas vindas de lá dos amigos até pessoas queridas da própria família mas aí você não diz isso não lembre-se sou mais do que vencedor do que ele está comigo amém nós pastor abia-se por favor eu gostaria que o irmão olhasse nós temos um pequeno manche a servir nos irmãos e eu gostaria que fosse feita aquela lição aqui você nós vamos dar aí esse pequeno meu teu não chegue de relógio não importa nem nós vamos estar aqui por volta aí da minha noite que eu não creio que é o suficiente mas eu gostaria que o irmão morasse pelos alimentos que a igreja preparou tanto o almoço ali é uma ajuda de todos os irmãos quando feito isso para você que jantou melhor o que vai ser oferecido a vocês também às vezes pode ser simples perto do que vocês porventura possam estar acostumados a ter mas sabe quem é de coração a empenho de cada irmão a um empenho de cada irmão as irmãs têm realmente abraçado a causa e por isso Deus está dando a elas tantas vitórias o mundo nacional conhece que a vitória é dinheiro mas não é isso não é uma certeza maior é uma certeza uma confiança maior quando você faz para Deus Deus faz para você também amém então pastor olha por esse esforço por esse levante por tudo que você tem preparado eu quero agradecer a igreja local pastor Guilherme mãe de Bet não quero ter um esforço coisa de mãe coisa de mãe e pastor Guilherme fé, amor, indicação as meninas todos vocês eu quero particularmente desejar muito obrigado Deus tem muito bênção com vocês é de coração e nome todos nós Pai amado não é um muito falácio mas a prova disso é a nossa alegria quantas pessoas agora embriagadas achando que está sendo a maior índia mas a maior alegria é essa nós sabemos da onde nós viemos sabemos aonde estamos e sabemos para onde viemos e sabemos para onde viemos e aqui está sendo um povo que agora irmão que agora irmão você me sentia alecão por Deus que te contado aqui quem te trouxe irmão quem te buscou sinta agora o mover de Deus você está aqui antes da fundação do mundo nós já estávamos aqui sendo pastoreados pelo pastor Guilherme e tendo esta festa espiritual talvez você carrega dentro de você uma coisa presa fechada aquela angústia mas agora desabafo isso com glória a Deus pela saúde da tua família pelo teu trabalho pela tua saúde solte a voz e teu glória a Deus pelo aleluia pelo aleluia pelo poder de Deus que te dá pelo aleluia pelo teu trabalho pela tua vida pelo teu vestido pelo teu dançado pela tua roupa aleluia pela paz que nenhum outro tem mas você tem a paz de Jesus aleluia apresentando os alimentos agora tanto amor esta igreja e este pastor te oferece já está abençoado nós só queremos retribuir a bênção que cada irmã que cada irmão possa estar alegre irmão você está alegre? então diga bem pra gente diga bem dê glória a Deus dê glória dê glória dê glória a Deus dê glória a Deus dê glória a Deus dê glória a Deus pela mensagem que foi pregada já eu digo a todos amém 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 abraço teu irmão o irmão que está ao teu lado é bom estar aqui é bom estar aqui é bom estar aqui e aplaudir o Jesus amém amém irmãos irmãos as irmãs saem pela porta lateral e os irmãos aguardem o seu instante as irmãs no fundo podem sair está bem vai sair por aqui uma vila passa e pega as alimentações e ainda vamos andar com a volta aqui para facilitar deixa as irmãs sair por aqui pode ir irmãs amém amém